Fala rapaziada, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o Marshall, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal E galera, é o seguinte, no último vídeo nós conseguimos uma bela de uma vitória em cima do Master City aí E hoje a gente ocupa aí a quarta posição na tabela, beleza? Então nós conseguimos uma boa vitória aí contra o Master City e hoje a gente vai avançar aqui, vamos fazer o treino da semana Então esse foi o treino da semana rapaziada, C, C, B, B e F para o Matsuako, rapaz, o Matsuako foi feio, hein? A gente tem um jogo aí fora de casa, o jogo é contra o Newcastle pela Premier League, beleza? Então vamos selecionar o uniforme aí, eu estou a fim de jogar com o uniforme número 2, cara E vou deixar eles jogarem aí com o uniforme número 2 também para não confundir as cores Aí está a nossa escalação do time, é o Felipe Anderson e o Harit nas pontas, o Arnaltovich de centroavante Lanzini e Nubel na meia com o Wiltshire fazendo o volante aí O Matsuako e o Frederik são aí os titulares nas laterais Diop e Balbuena fechando a nossa zaga aí com o Jack Butlan no gol, beleza? Eu vou colocar aqui também, rapaziada, um esqueminha tático aqui Eu vou fazer uma pressão no erro do adversário, vou abrir um pouquinho mais o time ali E avançar ele um pouquinho aí, adiantar um pouco a marcação, beleza? Armação rápida vai dar a ver isso aí para os lançamentos com o time um pouco mais aberto também Pouca coisa, pouca coisa Então vamos lá, o tempo tem aí, ó, pancadas de chuva, acredito que seja Bora para o jogo, molecada Fala, galera, aqui é o Thiago Life E eu estou aqui mais uma vez com o mais querido pelas mamães, vovós e titias Caio Ribeiro Hoje o jogo é na casa do Newcastle, St. James Park Expectativa enorme para o confronto de hoje Newcastle contra o West Ham United E aí, Caio Abadá, dá para riscar um palpite antes da bola rolar? Empate Por quê? Porque eu acho que é um jogo com cara de empate Então tá bom Então é isso aí, rapaziada Já vamos cortando aqui e vamos lá para o jogo 0x0, início do primeiro tempo, a bola é deles Ó, o Fredericks já vem subindo aí, ó Primeiro ataque do West Ham, já sendo desperdiçado aqui com o passe errado Olha aqui, antecipação, hein? Maravilha de antecipação Aí o Wilshere, mandou ali para o Hariti Olha aí que bolão bonito Olha quem vem passando aí, é o Nambu Recebendo a bola e dando uma pancadaça para a defesa do goleiro aí, hein, Nambu? Maravilha, nosso primeiro ataque aí Levando perigo já aí para o Newcastle e exigindo uma defesaça do goleiro Escanteio para a gente aí aos oito minutos de jogo Vamos puxar o Felipe Anderson aqui para trazer a marcação Olha a bola na área Quase, ele consegue a cabeçada aí Olha a bola vai passar, não passou, rapaz Olha, opa, 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 opa Abriu o espaço, bateu! Passou perto para caramba, mano Bom, Slanzini, ó Mateu bonito, só água que voa ali, rapaz Água e goleiro que voa ali, tentando defender ali Maravilha de jogada, 0x0, o jogo segue assim Olha que bolão do Hariti Boa bola, menino Olha o Hariti passando, a bola é para ele, vai bater Tira de lá a zaga na hora, hein? Tirou o doce da boca do garoto, rapaz E agora, molecada, vamos segurar o Newcastle A bola é perigosa Fecha a marcação, fica em cima Não dá espaço, ele descolou o cruzamento A bola vai sobrar Mano, quase que a gente toma o gol, hein? A bola bateu por último na defesa Vem escanteio por aí Escanteio para o Newcastle Escanteio é perigosíssimo aqui aos vinte minutos de jogo Bola no primeiro pau, tira de lá, rapaz Olha que bolão para o Felipe Anderson É três contra três Tem espaço Trouxe para o meio Olha a bola em cima A bola sobrou Estava impedido Estava impedido Olha o Lanzini A jogada vai saindo Vem no toque de bola Isso, level Olha aí Vai Hariti, vai Hariti, vai Hariti Isso, rapaz Olha o Lanzini Dominou Para bater, a bola sobrou O Felipe Anderson Bate para o gol, cara Ele perdeu a bola, velho Você viu que eu apertei para ele chutar Ele deu uma... Como se fosse... Como se fosse... Tivesse controle defensivo Tem espaço para o cruzamento A bola cruzada na área A bola vai sobrar Ah, não acredito Que a bola sobrou assim, cara Putz, mano Porra, velho A bola era nossa Tirei Olha lá Nossa A bola sobrou ali Vamos lá, rapaziada Vamos atrás A emoção continua 1x0 Final de primeiro tempo Não vamos atrás de nada Nesta etapa Vamos aí já logo para a segunda etapa Que eu quero é jogo Tomamos um golzinho besta Um gol ridículo aí No finalzinho do primeiro tempo Mas não tem nada perdido, né rapaziada Vamos buscar esse resultado aí Olha o bolão chegou Lanzini bateu para o gol O goleiro cai fazendo a defesa bonita ali O S.R. chega aí nos três primeiros minutos de jogo Vamos para cima Vamos para cima A bola ainda é nossa Olha o Arnautovic Tentou a jogada individual Foi desarmado Oh, meu Deus Consegui Recuperei Boa Olha aí Bolão Lanzini Invadiu Bateu Por fora do gol, cara Bateu na hand Pelo lado de fora Gente, está chegando, rapaziada Está chegando Escanteio aqui para o West Rancobrar Vamos tentar chegar aqui Olha ali a bola Fez a proteção Cabeçada para fora, mano Para fora Cabeçada do Nando Segurou dois zagueiros ali Cabeceou sozinho Mas ainda cabeceou para fora, molecada Opa Tira daí, meu irmão Tira Pega, pega, pega Deixa o dois em cima dele E mesmo assim nós conseguimos roubar a bola Aí, olha que roubada providencial Linda roubada Olha o Hariti Tentou jogar ali para o Arnalto O Vite foi desarmado A bola é deles ainda, mano Time do West Hancerca Tenta tirar os espaços A bola sobrou Butler Manda lá em cima Isso Vamos sair rápido Vamos sair rápido para o jogo Bora, 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 bora Os caras correm muito mais do que os nossos jogadores, velho Nossa, o Wilshere errou ali O passe Não podia errar onde errou, rapaziada Vem bola de novo ali, ó Tá sozinho na lateral Bola na área Tira de lá a zaga E ele acaba com a jogada E tira de lá Boa Sai na velocidade o Felipe Anderson Olha aí no meio Bolão para o Nambon Saiu da marcação O Hariti está dando posição Recebeu Vai bater com o gol Bateu bonito Para fora Bateu mal demais, Hariti Nossa, a bola Olha, cara Pelo amor de Deus Ia matar o torcedor ali atrás Arriscou Uma pancada em cima do zagueiro Fecha o espaço Isso Fecha de novo Boa Não, aí Goleiro embaixo, mano Puta, velho Agora ferrou, hein, rapaziada Vem Chuveninho na área Estamos marcando bem A marcação está boa A marcação está boa Vou fazer uma substituição aqui, rapaziada Vou colocar o Hariti no banco Colocar o Yarmolenko no lugar Brereton lá na frente Vamos tentar tudo aí Vamos colocar o Hernandes lá na frente Está no finalzinho O jogo está tão pegado Que eu nem vi o tempo passar, rapaziada Tentar sair rápido Para o contra-ataque Vou deixar o time Ofensivo aí Vamos tentar aí a jogada Boa Vamos sair, vamos sair, vamos sair Vamos sair Saiu lá bonito com o Yarmolenko Vai, Yarmolenko Vamos, vamos, vamos Vamos Isso, Wilshire 3 minutinhos para acabar, hein Titearito em cima Boa Olha lá Isso, bela abertura de bola, meu irmão Bateu bonito Nossa, bateu fraquinho, cara Bateu fraquinho e acho que Tem mais uma chance Vamos ter mais uma chance Vai, vai, vai Roba essa bola Vamos ter mais uma Vamos conseguir, rapaziada Vamos tentar segurar Para não tomar o segundo Essa é a verdade Vem bola na área Tira de lá A bola na trave Tira daí, rapaz Isso Olha o contra-ataque Não vai dar mais tempo O juiz acaba o jogo 1x0 para o Newcastle Molecada Infelizmente E tomamos um golzinho Numa falha da defesa Fazer o que, né, rapaziada? Bora aí Vamos levantar a cabeça E vamos tentar buscar o resultado Tanto que o jogador da partida Foi o Jack Wilshire Se foi mais um treininho da semana aí, rapaziada D, D, B, B, D Não foi muito bom? Não Então é o seguinte, rapaziada Eu chamei todos os olheiros de volta Eles não estão trazendo nenhum relatório aí Satisfatório E eu quero saber de vocês A gente manda o olheiro para onde? Manda para o Brasil? Para a Argentina? Para a Alemanha? Diz aí nos comentários Para onde que eu devo mandar os três olheiros aí Para ver se a gente consegue trazer aí uma revelação, beleza? Partida de hoje aí Vai ser pela Premier League Contra o Cardiff City Mesmo com a derrota Nós ainda estamos aí na quarta colocação da Premier, beleza? Então vamos aí para a partida A gente vai jogar em casa, cara A gente tem que ter... É em casa? Deixa eu ver de novo aqui Que eu acho que é em casa, mano Vou olhar aqui É em casa, mano A gente tem que ganhar esse jogo em cima do Cardiff City aí A gente não pode perder, beleza? Então eu vou com o uniforme número 1 E eles vão com o uniforme alternativo O verdinho aí Para não ter aí nenhuma confusão, beleza? Essa é a formação que vai para o jogo aí Eu vou dar uma olhada aqui novamente na tática Para ver se está tudo certinho Vamos colocar aqui Pressão após a perda da posse de bola Vou abrir mais o time aqui Para o time jogar mais aberto ali E adiantar um pouquinho a marcação novamente Armação rápida Eu vou mudar aqui para o lançamento de novo aí Só que eu vou deixar o time no ataque Vou deixar ele mais aberto também, beleza? Vamos ver o que acontece aí E vamos para o jogo, rapaziada Tem jogador cansado, mas não vou poupar ninguém Então é isso aí, molecada Vamos cortar aqui Os jogadores já se aqueceram Já tiraram a foto aí A bola é nossa 1 a 0 Oh, 0 a 0 Estou prevendo já Olha o Numble já recebendo Fazendo o corte aqui Opa Lateral aí Do Weston, hein, rapaziada? Vamos aí Olha aí Que passagem do Fredericks Bola na área Olha o primeiro pau ali, rapaziada E o Harit termina aí Faz uma bela de uma finalização Que foi travada ali, hein? Consegue já no comecinho descolar aqui Um escanteio Vamos tentar a bola ali Para o Arnalto A bola em direção a ele Saiu o goleiro Tilo de soco Que domínio foi esse, rapaz? A bola vai sobrar bonito O goleiro O que aconteceu? O cara deu impedimento? Foi isso mesmo? Ah, mano Eu chutei para o gol, cara A bola nem pegou no Arnalto Era para ter dado um gol O Arnalto 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 Olha o Arnalto O Arnalto O Arnalto O Arnalto O Arnalto Olha o Arnalto A bola para o Arnalto Mas era em cima Não era aqui, né? Mas enfim, beleza Tentou aí o cruzamento A bola sobrou Já tinha apertado Estragou o lance Vamos tocando a bola Ah, mas toca certo, mano Entendi agora o cara Virar para baixo De costa para a jogada Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tira essa bola Tira, tira, tira Vai deixar o cara Fazer o gol, mano Torra todo mundo ali Ninguém para tirar essa bola Impressionante, meu Olha lá O Felipe Anderson Subiu na velocidade Boa bola Boa bola Atrasa Ai, cara Tentei atrasar Para o Leuzili A bola sobrou ainda Eu já tinha apertado Ah, mano Bosta Bosta Puta E ferrou, hein, rapaziada Tira, tira, tira Boa, boa, boa Bora, bora, bora Vai, Felipe Anderson Isso Que bolão Vai, Harit Vai, Harit Na velocidade, Harit Passa você Isso Bolão, Harit Manda Opa Que perigo Que perigo Que perigo Sem não, hein Sem não, hein, Juizão Sem não O Harit Vem subindo de novo Para a Harit Fez ali A jogada Tentou o cruzamento Foi desarmado ali Olha a bola sobrando Bola voltou Foi desarmado Na hora certa, rapaziada Zero a zero Juizão apita o final Do primeiro tempo aí Cara, não estou gostando do jogo A gente vai ter que mudar aí Vamos tentar alguma outra coisa aí, rapaziada Eu vou tentar aí, ó Eu vou atrasar o Harit Que vem jogando bem Vou tirar o Nubble E vou colocar o Yarmolenko Lá na ponta Cara, o Felipe Anderson Está jogando muito Mas está cansado Eu vou colocar o Brereton lá Na verdade Eu vou fazer de diferente Eu vou colocar Vou tirar até o Arnauto Vou removar tudo aqui Vou deixar o Tite Arito ali Jogando Improvisado ali Na ponta esquerda E o Brereton ali no meio Beleza? Bola para a área Yarmolenko Tira de lá Bola sobrou com o Brereton Não tem ninguém para jogar Espera ali Chegar ajuda Bola com o Fredericks Quem que vai passar? Quem que vai passar? Passou bonito Tite Arito Fazendo a jogada Sua primeira jogada aqui no jogo Vai mandar a bola na área Quem está lá Era o Harit Rapaziada Não conseguiu chegar Mas o Tite Arito mostrou aí Que veio para ajudar Quando não dá para finalizar O negócio é tocar a bola mesmo Carca de perto Opa! Fiquei ali Rapaziada Tomei o drible Isso O Butler Boa! Tite Arito já manda ali Para o Matsuako Sobe rapaziada Sobe rapaziada Matsuako está na velocidade Ninguém sobe meu irmão E agora? Como é que vai fazer assim Sozinho? Não dá né? Olha a bolão ali Para o Tite Arito Vem trazendo ali Para o meio Conseguiu o bolão Brereton trouxe Puta cara Fiquei sem ângulo E agora? Bolão Lanzini Batida Que desbatida foi essa Que eu não entendi Rapaz Que que é isso? Bateu mal demais Ih agora ferrou hein molecada Agora ferrou Pode errar que ele passe ali Não putz Eu passei reto Aí ferrou Aí ferrou Só cerca Isso Isso Tira tira Nossa a bola era nossa cara Ele não tirou a bola ainda Se o goleiro ajudasse muito Ele pegou muito mal na bola A gente saiu no contra-ataque Pega essa bola Vamos sair no contra-ataque Oh rabou Ah mano Ele tirou na hora Pô velho Não conseguiu tirar a bola do cara Tira essa bola daí Rapaz Isso É isso É disso que eu estou falando Bora Tite Arito Tá sozinho Tite Arito Você vai ter que resolver aí Sozinho meu irmão Você tá sozinho meu irmão Oh rapaz Ela tirou fácil a bola por baixo Boa roubada Fredericks A gente tem ainda aí Mais uma oportunidade No finalzinho do jogo E Armolenko Ah mano Toca certa essa bola Velho Boa 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 Ai moleque Não conseguimos Cara que ódio que dá Essas bolas prensadas Que a gente não consegue O toque mano Ai rapaziada Conseguimos aí somente O empate velho Um jogo ridículo Ridículo Quase não tivemos finalização Para nenhum dos dois lados Jogo muito marcado E foi simplesmente aí Um 0x0 Muito feio rapaziada Muito feio Ah O que eu vou falar para vocês Infelizmente a gente não conseguiu sair com a vitória Mas conseguimos aí Alcançar a terceira posição Molecado A gente está aí com 25 pontos Mesma quantidade de pontos do Tottenham aí Beleza Manchester City que é o segundo colocado aí Está em segundo Óbvio né Que ele é o segundo colocado Está em segundo Mas ele está um pontinho na frente aí E o Manchester United Ele disparou bonito aí Com 11 pontos Na nossa frente 10 pontos Na frente do segundo Colocado aí Rapaziada O campeonato está Meio embolado Mas a gente ainda está Na zona de classificação Maravilha Lanzini garantiu o prêmio aí também Molecada Do jogador aí Ó Vamos voltar aqui ó Lanzini garante o prêmio De melhor jogador Do mês de dezembro Molecada É isso aí Lanzini Teve aí a premiação Beleza Rapaziada Eu vou fechar o vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado Se gostou Não se esqueça Mas seta o like Arrebenta esse like aí Ajuda bastante o canal A continuar crescendo Do jeito que vocês Vêm ajudando Se você não é inscrito Você está perdendo tempo Meu irmão Se inscreve no canal aí E já compartilha o vídeo Com todos os seus amigos aí Para mostrar aí O nosso modo carreira treinador Está ficando muito bom aí Rapaziada Outra coisa que eu queria falar Para vocês aqui no finalzinho É que eu vi vocês pedindo aí Vocês estão querendo Um modo carreira com jogador Fala para mim aí É isso? É verdade? Vocês querem realmente Um modo carreira com jogador? Que jogador que vocês querem? Fala aí já nos comentários E deixa aí a sua 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 Não né Deixa aí a sua sugestão Beleza rapaz? Molecada Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui Grande abraço do Marshall Tchau 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 Tchau